Música Meu nome é Leandro Pessini, venho aqui representando o Banco do Brasil na Semana de Agronomia que está fazendo aí 25 anos, 25 anos a Universidade vem fornecendo matéria-prima para o Estado fortalecendo o agronegócio, muito importante e o Banco está aqui vindo a auxiliar e ajudar nesse desenvolvimento aí, nessa formação para engrandecer esse evento. Sou Eduardo Fátio, produtor rural, trabalho com minha família, sou formado em Agronomia aqui pela UFRF, me formei no meio do ano de 2015, semana passada o professor Zé Maria convidou para participar da Semana de Economia aqui no campus do CCA, pediu que eu falasse um pouco sobre a cultura do arroz aqui no Estado. No trabalho eu apresentei um pouco do panorama do arroz a nível mundial, um pouco do panorama do arroz a nível nacional e foquei no Estado. Eu queria agradecer a atenção de todos e pelo esse ótimo evento que está sendo a Semana da Agronomia. Bom, meu nome é Regis Monteiro, eu estou como diretor de agronegócio no Estado de Rolaio e estou rodado na Secretaria de Planejamento. Bom, o nosso foco maior é desenvolver o agronegócio proporcionando aí um cenário topício para uma geração de emprego e renda. O agronegócio hoje aqui no Estado de Rolaio é puxado pela soja, o principal produto hoje do agronegócio e nós entendemos que a soja tem que deslanchar para poder dar subsídios para as outras subculturas, subjetividades, como a psicultura, avicultura, psicultura e do rio da cultura. Nós trabalhamos lá também com incentivos fiscais, porque geograficamente o nosso Estado foi um pouco afastado dos demais Estados da União e aí para compensar a gente tem ali a Lei de 2015 hoje que trata de incentivos fiscais, ou seja, desonera a cadeia do... de ICMS aqui do Estado. A outra forma também é através do Fundo de Desenvolvimento Ecolômico Social do Estado, a gente está fomentando ali principalmente a agricultura familiar. Hoje nós temos aí, desde 2015, investindo bastante na liberação de crédito para essa atividade que é a agricultura familiar. Bom, é com muito orgulho e com muita satisfação que nós estamos aqui hoje tendo essa oportunidade de falar um pouco a esses futuros profissionais, principalmente na parte da agronomia, né? Uma vez que nós levamos a relevância da agropecuária no sentido da produção interna bruta para o nosso Estado. O quanto isso representa economicamente e financeiramente para o nosso Estado. E para isso é claro que a gente tem que contar com toda essa massa de pessoas aí de formação intelectual a nos ajudar a consolidar isso realmente como uma alternativa de economia para o nosso Estado. Fica aí o meu agradecimento e a disposição dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. 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 Obrigado.